Por que todos meus slime ficam perdidos? Dois! 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 Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu to bem! Hoje estamos fazendo mais um vídeo com... Scarlett e eu, né? É! Bom, a gente vai fazer tipo uma slime com a Google que vai nos ajudar, né? É com o telefone da Scarlett, tá bem? É pegou da minha mão, tá bem? E é bastante! Eu sei lá! Bom, então a gente vai fazer tipo... Vamos colocar aqui... A gente vai começar com essa cola pra tincar já Porque tipo, não tem outra cola, tem... É clear, então a gente vai colocar isso aqui Mas aí os outros ingredientes que estão do meu lado Eu vou colocar as coisas aqui tipo... Tinta, a gente vai falar de 1 a 0 o que vocês escolhem em Google Mas a gente vai ter que falar em francês porque abre meu celular e eu consigo Bom... Mas... Pelo menos vocês já sabem o que vai acontecer E também antes de começar o vídeo Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos E deixa o seu like Deixa o seu like pra gente chegar a mil inscritos A gente tá quase chegando, gente A gente tá quase chegando Também... Clique no sininho Pra não perder nenhum É! E nos siga também no Instagram Que a gente começou A gente começou É... Mundo estelar... Não sei o que lá, não sei o que lá Não sei o que lá Tá chegando bastante Mas vai ter na... Mundo estelar... Barra... Não, barra não é Eu sei Vai tá aqui ó, tá vendo? Aqui ó, gente Tá mais ou menos aqui Meu Deus, eu achei que era um fantasma Vamos colocar já a cola, né? Bom, devem entender Se eu conseguir... É muito estranha essa cola Aqui... Eu... Ah... Que legal Que isso? Que legal Pra você ver como ela funciona Você pode fazer isso aqui ó Pra te mostrar É... Você puxa pra baixo Peraí... Ah, socorro! Você tem sininho o pescoço que ela vai descer? Vai Gente, vamos colocar a cola aqui E... A gente já volta Ai... Gente, aqui ó A gente tá colocando a cola aqui Nossa, tá muito grande Não dá pra ver A próxima vai derrubar Ai... Eu acho que eu coloquei tudo Eu coloquei tudo, gente Eu coloquei tudo Ah, tem muito grande Ah, tem muito grande Ó... É, tem muito grande A gente não pode... É... Tem que utilizar o que tem ainda lá dentro É de... Eu acho que é de madeira Ué... Eu tô falando É que cheira muito mal É que ela cheira... Ela cheira... Ela cheira morango Ela cheira morango Sério? Sério? Tá, gente, vamos começar Não, não é morango não Vamos começar aqui Gente, eu tô aqui com uma das suas... É que eu tô falando É que eu tô falando É que eu tô falando É que tem as três... Ah, não sei... Um, dois, três... Gente, isso aqui não é rosa Mas esse aqui é vermelho Mas vai estar na rosa Porque tá com branco Eles já sabem Preto... Espera aí... Azul... É... Como eu tô falando? Amarelo... E verde... Vou te dar um... Fala pra você escolher Sim... Eu tô falando Um... Um... Cinco... Isso quer dizer... Escolher o número de um a cinco Eu tô falando Um... 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 Agora é minha vida Gente... Tu tá em claração? Um... Um... Eita, gente, aqui, ó. Ela falou um também. Ela colocou de novo. É a mesma coisa que a gente fez. Tá, vamos pro próximo, gente. Marieta, espera. Deixa ela colocar. Tá bom. Então a gente vai colocar o... Nossa, desapareceu o meu. Desapareceu. Tem um pontinho. Oi, gente, ó. Desculpa, gente, eu tô aqui, ó. É, vamos aqui com agora esse ingrediente, que é o glitter 1, glitter 2, tanto que isso aqui a gente pode escolher o qual que a gente quiser. E o glitter 3. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Esse aqui tem mais chances. Eu já falei. Várias coisas. Tá. Chose um número de 1 a 3. O que quer dizer? É, escolha o número 1. Não, não, gente, eu não gosto de rosa. Não, não, não. Mas a gente vai ter... A gente vai ter a última vez de glitter, porque, tipo, é um pouco de glitter. Então, escolha um número de 1 a 3. 3! É verde. Mas combina. Eu sei, vai, né, pelo menos. Então, isso vai ser pro final, talvez. É um pouco de pangas. Tá, isso foi um glitter. Esse pão é muito, Laura. Não, tá? Eu tô chocada, gente. Vamos pro terceiro ingrediente! Gente, agora vamos ver se a gente ganha isso ou nada. Mas, gente, se a gente colocar esponha de barbinha e esse dá certo. Mas se a gente não colocar dá certo? Não sei. Sabe? Porque a gente nunca fez esse esponha de barbinha. É verdade, gente. Vamos fazer um e dois. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo de 1 a 2. 1, 2 colachões. Só com os colachões. É muita sorte. Tô comendo de 1 a 2. 2. Ah, não, que forte! Tô comendo. Pelo menos hoje eu tô com sorte, gente. Tô comendo aqui na verdade. Então, Mampu? Lombrou? Ativador. Pronto. O que é isso? Tendo falta o ingrediente. Ah, agora a gente vai pro esse aqui, né? Esse ingrediente aqui, que é colachometer. Então, a gente vai escolher 1, 2, 3. 1, 2, gente, e 3. Então, vamos lá. E 4. Eu quero isso. Ou 100, gente. Porque aí a gente tá escolhendo 100. Choisir um número de 1 a 4. E quer dizer, escolha o número de 1 a 4. Nossa, parece que eu sou narrador aqui. Gente, eu não gosto. Choisir um número de 1 a 4. Ah, eu tô fazendo tudo que é ela, mas eu tô com a... Fala, fala sério. Sai, né? Se ela tá custando... Peraí, deixa eu tentar. Eu vou conseguir. Como a... Peraí, tô chocada. Vai, linda, deixa eu tentar pra você. Deixa eu tentar. Não, deixa eu. Peraí. Você tá fazendo o que, meu Deus? Desisto. Eu já tô fazendo mal. Peraí. Peraí. Eu não consigo. É muito. Gente, eu esqueci que tem o... Esse aqui, o que é que é que é a segunda vez. Então, vamos lá. Deixa ela lá. Choisir um número de 1 a 3. O que é que é que é? Escolha o número de 1 a 3. E já entenderam, né? 2, 2, 3. Choisir um número de 1 a 2. Ah, não. 1 a 3. Eu escolho o que, gente? Eu não sei. Que cor fica legal, meu. Choisir um número de 1 a 4. É azul. Ok, é 66, gente. Vamos ver. Olha aqui, é 66. Olha lá. Choisir um número de 1 a 3. 2. O que é que é que é o número de 1 a 3. Você está escolhendo tudo. Não, ela está escolhendo tudo que é que eu ganho. Aqui, eu vou escolher. Vamos, 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 vou deixar aqui mesmo. Olha lá. A gente vai pegar o meu ativador. Não, a gente vai pegar onde a gente vai misturar aqui. Aí, olha lá. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o meu. Aqui, eu vou filmar aqui pra vocês. Mentira, você escolheu o azul. Eu escolhi também. Não. Escolhi também. Não. Tá, o meu ficou assim, gente. Vocês estão olhando, mas eu estou mostrando pra vocês aqui. Então, o dolar ficou desse jeito. Meu Deus. O que aconteceu? Tem um coco aqui. Tem várias coisas. Gente, gente, gente. Então, vamos misturar. Então, vamos lá. Nossa, ficou muito bom. Só que, cadê a cor, gente? Ah, a cor está vinda. Gente, olha que bonito. Uau, ficou feio. Olha aqui. O da Scarlet, se eu não sei pro pessoal. Vai, pera. Ficou um verde muito lindo. Mas eu queria azul, gente. Sério. Eu gosto de azul. Eu gosto. O meu está ficando assim, gente. Eu estou pronta pra colocar o ativador. Hã? Hã? Ativando. Peraí, peraí. Pera, pera, pera. O que será? Nem misturou. Será que vai acabar o ativador? Gente, é que o cheiro de tinta. O nome, Lara, dá certo. Olha como fica bom. A primeira vez, minha slime fica boa. Aqui a gente tem dor tantas vezes, sabe? Só que, tipo, pode ser que fica fina. Bom, é verdade. Gente, está ficando muito bom. Eu estou tão feliz, mais ou menos. Vai, cara. Gente, está pegando já o ponto. Vou ficar assim pra... Nossa, já é um pouquinho, dá. O que é isso? Coloca a mão no meu. Olha aqui. Está ficando muito bom. Gente, a gente vai pegar na mão? Vai, né? Lógico. Ai, que macho. Eu estou com medo de estragar a minha roupa. Pegando a mão, olha aqui no olho, gente. Gente, a cruxera é horrível. É, é ruim. É muito forte. Já ficou pouco? Não, não. Eu que não vou colocar a mão, pelo amor de Deus. Está pronto. Eu que peguei mesmo. Nossa, cola gruda, minha mãe. O que é isso? Ai, meu Deus. O que é isso? Gente, aqui. Olha como o meu está ficando. Está meio duro, mas eu acho que o meu vai ficar. Olha aqui. Mistura bem. Cuidado, cuidado. Eu coloquei... Para lá, Laro. Um negócio para você não sujar. Ai, estou com dor. Laro, o que é isso? Ai, pai. Ai, ai, ai. Ai, consegui. O meu está duro. Coloquei muito ativador. É porque a cola aqui da Belchic não é boa. Não, não. Se for para comprar a cola aqui na Belchic vai em mãos. Entendeu? Porque lá é muita cola boa. Tem todas as colas aqui. Ai, meu Deus. Oh, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá, gente. Eu vou colocar ativador para você. Vem na mão e se mistura. É muito complicado pegar a textura. Ai, Daniela. Por que todos os meus slimes ficam verdes? Então, gente. A gente está com as nossas slimes prontas aqui. Olha como a minha ficou. Ficou tão bonita. Eu só que ficou verde de novo. Ficou uma bossa. Não, a nossa só fica verde. Todos os vídeos que a gente faz de slime fica verde. Porque a vida... Olha aqui, gente. Não, é porque você não mexeu bem. Mexe. Eu já tentei de dançar, mas já não vai dar problema. Por causa que eu não coloquei esse problema de vergonha. Olha que lindo. É um clique. Olha aqui. Ficou gruda. Tipo... É como a pedra. É. Finalizando o vídeo com os slimes sonores. E a minha pedra. Então, vocês vão aqui embaixo nos comentários e falar qual vocês gostaram mais. Então, a gente vai deixando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo com seus amigos. Deixem seu like e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Também nos sigam aqui no Instagram. Mundo, sei lá, eu não sei o que. Você já falou. Você já falou. Com bafo. Tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como o Gigi me falou. Deixe seu like, se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.